Opa, então vamos lá para a nossa segunda aula aqui do treinamento. E eu queria falar um pouquinho agora de qual fonte de tráfego a gente escolheu aqui para você começar nesse mercado. Você já viu na aula anterior que tem várias possibilidades aí de fontes de tráfego para trabalhar na internet e a gente vai começar, você vai começar esse treinamento aqui comigo justamente pelo Facebook, para trabalhar com o Facebook Ads, que é o que a gente fala aqui. E tem algumas características aí que você já precisa ter em mente quando você vai começar a trabalhar com o Facebook para anunciar, o Facebook como um negócio. Primeiro de tudo que você vai meio que sair do lado negro da força aí de usuários do Facebook, que é a galera que só usa o Facebook para ficar rolando o feed lá, ficar falando mal da vida alheia, ficar compartilhando vídeo engraçadinho de ursinho tomando banho e tudo mais, e vai vir para o lado branco da força, para o lado da luz, que é aprender a anunciar dentro do Facebook. Então você já vai mudar um pouco essa relação que você tem com essa fonte de tráfego, com essa rede social aqui, e a gente vai ensinar você como se comportar como negócio mesmo, para pensar o Facebook como uma empresa, como sendo a sua empresa lá dentro. E você vai usar, a princípio, o seu perfil aí do Facebook para fazer isso. A gente vai te ensinar qual é o passo a passo para você sair desse usuário que só carrega a rede para construir a parte de business manager, a parte de negócio lá por dentro do Facebook e começar a enxergar ele como uma fonte de tráfego aí que é poderosa para você começar a trabalhar. E isso fala um pouco do porquê que a gente vai começar esse treinamento pelo Facebook Ads. Primeiro que ela é uma fonte poderosíssima aqui no Brasil. O último relato que eu lembro que saiu foi de julho do ano passado, julho de um tempo atrás aí, falando de 127 milhões de usuários únicos mensais no Brasil. Isso já deve ter crescido agora, depois desse tempo para cá. Então a gente está falando de muita, muita gente aí que a gente pode usar para mostrar as nossas ofertas e o Facebook dá para a gente o potencial de segmentação enorme. A gente consegue ir atrás da pessoa que interessa para a gente aí dentro desse universo todo de usuários do Facebook e é uma ferramenta que o início dela normalmente é um pouco mais, eu não vou falar fácil porque nesse mercado nada é fácil, demanda trabalho, você já tem que entrar com essa cabeça, você vai ter que empreender, vai ter que trabalhar e sentar a bunda lá e fazer o negócio acontecer, sacou? Então não tem essa facilidade que você possa ter ouvido em outro lugar e de que é mole fazer dinheiro pelo Facebook. Não, é super possível para todo mundo, mas você vai ter que pensar nisso com certeza, você vai trabalhar ali dentro. Então ele é uma ótima ferramenta para começar, porque ele já é intuitivo para caramba, ele tem uma baita de uma inteligência por trás da maneira com que ele entrega os anúncios dele e é uma fonte de tráfego que a gente consegue trabalhar com investimento super baixo aí no início, para você começar os testes. Tem fontes de tráfego aí no mercado que você precisa de 5, 10 mil reais, 20 mil reais para começar a trabalhar com elas. No Facebook não, no Facebook você já consegue montar a estrutura, de forma que o Anderson te ensinou lá também você ter a sua estrutura própria lá para divulgar os seus anúncios. E aqui dentro do Facebook, quando a gente vai começar a rodar, você consegue começar devagarinho, sabe? Bem com o pé no chão, entendendo cada etapa aí do que você está fazendo. Então por isso que a gente vai começar com essa ferramenta, tipo, ela é mais amigável no primeiro momento para você aprender a trabalhar, já é um potencial incrível de alcançar a gente no Brasil todo, então só com essa ferramenta aqui já é possível vender muito, muito. Aprendendo a se especializar em Facebook Ads, você já vai vender para caramba, você já consegue virar o jogo nesse mercado aqui, no mercado de marketing digital, trabalhando como afiliado. Então é por isso que a gente escolheu essa ferramenta e você consegue começar com um pouquinho e ir aprendendo aí passo a passo. Então essa aqui é uma introdução do porquê que a gente escolheu essa ferramenta para você trabalhar primeiro, seu pontapé inicial aí nesse mercado com a gente. E agora a gente vai ver uma série de aulas aqui que você vai percorrer comigo, que é o passo a passo de como que você faz para criar aí a parte de negócios, gerenciador de negócios dentro do seu Facebook. Então eu gravei muito aqui, tela do computador fazendo do zero num perfil que também ainda não tinha nada criado assim como o seu, também vai estar super cru e a gente foi passo a passo até você conseguir subir os seus primeiros anúncios, até conseguir vender, escalar e tudo mais e começar a jogar esse jogo aqui de venda pela internet. Beleza? Então está dado aí o recado de porquê que a gente vai começar com essa ferramenta e agora eu te convido a mergulhar comigo aqui na tela do computador e vamos botar a mão na massa para aprender como é que a gente faz para esse negócio funcionar. Beleza? Vem comigo aqui para o computador, a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!